Nesse vídeo nós vamos falar sobre artrite. Então se o seu animal tá sentindo dor, tá ficando mais tempo deitado, tá mancando ou você percebe já que para correr ele não tá utilizando uma das patinhas ou fica até lambendo ali algum local, alguma região de articulação, pode ser que ele esteja com artrite. A gente sabe que artrite é a causa mais comum de dor crônica em cães e gatos. A maioria dos animais que tem dor recorrente tem algum tipo de artrite. E o que que seria artrite? Artrite ela é um desgaste da cartilagem. Então entre cada osso a gente vai ter ali na junção deles a gente vai ter uma cartilagem. Nessa cartilagem ela tem que estar bem lubrificada para que o osso não raspe um no outro. Se ela tiver desgastada, se ela não tiver lubrificada, o osso começa a raspar um no outro. Esse raspar ele vai causar inflamação e quando ele vem causa inflamação vem a dor. Então a ideia de a gente melhorar sempre artrite é tentar lubrificar essa articulação para que diminua a inflamação. Diminuindo a inflamação o animal não tem dor. E aí quais são as causas mais comuns de artrite? Então uma das causas bem comuns é o sobrepeso. Então imagina que o animal ele não foi feito para ter aquele peso que ele está. Se ele tiver muito gordinho acaba tendo muita pressão entre um osso e outro. O osso ele deveria ter alguns milímetros ali separando entre as cartilagens. Se ele tem muito sobrepeso vai acabar apoiando o osso no outro. Quando o animal se mexe acaba raspando. É como se fosse uma porta que está desregulada. Quando você passa ela no chão ela acaba raspando e acaba machucando. Ou a porta ou o chão. É isso que acontece com a cartilagem do animalzinho mais obeso. Outra causa pode ser a idade. Então a gente sabe que os animais mais velhos já vão ter pela idade raspando ali o tempo inteiro, anos e anos e anos, acaba tendo uma muita degeneração ali da cartilagem. Então isso também vai causar a inflamação. Outra coisa para os animais mais jovens é a questão do ambiente. Então hoje a gente sabe que a maioria das casas tem um piso frio, piso liso. E o animal está o tempo inteiro escorregando. Na natureza ele estaria andando ou na terra ou na grama. Então ele não estaria andando em ambientes muito liso. O animal fica o tempo inteiro escorregando, acaba forçando ali a articulação e quando força a articulação, acaba machucando. Então se você tem um animal principalmente de grande porte, percebe que ele está o tempo inteiro escorregando, é legal você colocar o tapete ou aqueles tapetes de EVA, onde o animal está deitado, para que quando ele vai fazer a força de levantar, ele não acabe forçando essas articulações. O EVA vai segurar ali um pouco e dar firmeza nas patas. Pode ter também a causa imunomediada. Então existem alguns animais que têm alterações imunes e essa alteração imunológica acaba trazendo inflamação da articulação. Então é uma das coisas que tem que investigar. E por último, a displasia. Então a displasia, ela é um osso que não está congruente com o outro osso. Então acaba tendo machucados ali, porque o osso ele não está bem fechadinho, grudadinho no outro. Então isso faz com que gere mini pancadas todo dia ali entre uma articulação e outra e aí vem a inflamação. Em relação ao diagnóstico, como que eu vou descobrir se meu animal tem artrite ou não? Primeira coisa é o veterinário palpar. Então na palpação, em casos mais sérios, a gente já consegue pegar na própria palpação. Quando a gente vai manipular ali a patinha do animal, as articulações, a gente já percebe um creque-creque. Então é bem comum do animal que tem artrite, o animal também sente dor. Quando a gente manipula ali as articulações, ele acaba sentindo dor. Então na palpação veterinário já consegue, já quase saber se tem artrite ou não. E aí a gente manda para o raio-x. O raio-x é o diagnóstico final. Ali no exame, por imagem, a gente consegue ter certeza se tem uma degeneração da articulação em que grau que ela está. Então sabe se o pós ali vai ser um pouco mais fácil ou se já está no nível que a gente só vai tentar manter para que isso não cresça mais rápido. Então o veterinário vai conseguir dizer para você que grau que tem de artrite no animal. Em relação ao tratamento, o que a gente vai fazer no tratamento? A maioria das vezes a gente não consegue fazer com que o que já estragou volte para o normal. Por isso que a recomendação é o diagnóstico bem precoce. A gente consegue ou estancar o problema ali ou fazer com que ele não evolua muito. Então tentar fazer com que ele evolua engatinhando esse problema. Uma das coisas que a gente pode usar é o tratamento com homeopatia. Então existem alguns homeopáticos que a gente usa que ajudam bastante. A gente pode fazer o tratamento com acupuntura. O animal que está com muita dor e inflamação responde bem a acupuntura. Fisioterapia no uso contínuo. Então para aqueles animais não piorarem, ganharem massa muscular naquela região e acabar protegendo essas articulações com bastante massa muscular em volta das articulações. E os tratamentos que são os tratamentos que a gente pode fazer ou para dor aguda ou para dor crônica. Então basicamente a gente usa anti-inflamatórios. Então a gente pode usar anti-inflamatório não esteroidal para alguns casos de que o animal está com pouca dor. Então usa meloxicam, carcofreno, algum deles assim. A gente pode usar anti-inflamatório de longa duração como o trocoxil e o galipran. Então são remédios onde quando está muito feio, onde o animal vai usar esse remédio o resto da vida. Alguns analgésicos. Tem animal que está com muita dor. Então na maioria das vezes a gente acaba usando ultramal para tirar um pouco dessa dor. Para casos que a gente tem alteração imunomediada, a gente vai usar cortisona. Não tem jeito. Então a gente precisa derrubar o sistema imunológico para que esse problema seja melhorado. Tem que tomar cuidado que pode ter um rebote depois. E aí o uso contínuo a gente vai usar chondroitina e glicosamina para a maioria dos casos. Então a chondroitina e a glicosamina elas vão lubrificar essa articulação. E aí lubrificando a articulação a gente consegue fazer com que o osso, a cartilagem na verdade, deslize uma sobre a outra sem provocar a inflamação. Então a gente traz aquela articulação mais próxima do que seria o normal. É como se fosse colocar um WD ali na porta. Então você lubrificando ela para de ranger e de raspar. Em alguns casos mais avançados a gente vai usar o colágeno, aquele UC2, que ajuda bastante também a melhorar a lubrificação. E pode usar, hoje a gente já tem o tratamento com células-tronco. Então existem alguns veterinários que já estão fazendo uso de célula-tronco para amenizar as dores da artrite. Uma dica para vocês é não fiquem usando só analgésico. Por quê? Porque o analgésico é o último sintoma que o animal tem. A dor é o último sintoma que o animal tem. Então você imagina que a articulação está completamente desgastada, desidratada, começou a raspar, gerou inflamação no local. A inflamação gerou dor. O que eu vou fazer? A maioria dos tutores acaba dando analgésico. O analgésico vai fazer com que o animal não sinta dor. Ele vai forçar mais ainda porque o animal acha que está tudo bem, não está sentindo mais dor. Vai forçar aquela região e a inflamação vai piorar. Então o que eu vejo muito é o pessoal falando assim, depois que eu paro o analgésico, parece que a dor piora. Sim, porque o processo inflamatório piorou. Então o que a gente precisa fazer? A gente pode até usar analgésico, mas sempre junto com algum outro tipo de tratamento que melhore a causa. E o que vai melhorar a causa? Reidratar a articulação e desinflamar aquela articulação.